Nas eleições deste ano, pela primeira vez, o número de mulheres candidatas chegou perto de cumprir o percentual de 30% das vagas oferecidas pelos partidos, como é exigido por lei. Mas mesmo com a legislação em vigor e mais da metade do eleitorado sendo feminino, os cargos políticos ainda são, na maioria, ocupados por homens. Vamos ver na reportagem de Joanita Gontijo. Somos a maioria do eleitorado. 6 milhões e 200 mil mulheres a mais do que homens estão aptas para ir às urnas no próximo mês de outubro. A maior parte é solteira e tem um ensino fundamental incompleto. Esse domínio não se repete nos parlamentos brasileiros. Nas assembleias e no congresso, as mulheres ocupam menos de 9% dos cargos. O eleitor garante que não é falta de confiança na competência feminina. Tudo que o homem faz, a mulher faz. Tem coisas que fazem até melhor. Não tem esse negócio de sexo frágil, não. A mulher tem capacidade, sim. Eu acho que a mulher é mais detalhista. Eu acho que a mulher, para tomar rédea, governar de alguma coisa, eu acho que ela seria melhor. Eu penso dessa forma. A explicação pode ser cultural. A própria história da mulher de participação na vida política, ela começou bem depois do que é a dos homens. Então, esse retardo na entrada política é que eu acredito que seja o principal fator. A lei eleitoral reserva 30% das vagas de candidatos para as mulheres. Também define que as legendas investam 5% do fundo partidário na formação política feminina. Mas os estudiosos no assunto alertam. É preciso muito mais do que regras da legislação para mudar um ambiente historicamente comandado por homens. Esses investimentos previstos na lei são apenas cotas mínimas, ainda não alcançadas. Nas eleições deste ano, chegamos perto de cumprir a legislação. Entre os candidatos em todo o país, 29,7% são mulheres. Os partidos garantem que incentivam a participação feminina. Mas, na prática, o cenário nem sempre é favorável. A política é pensada pelos homens. E o partido é construído com regras que ainda são profundamente masculinas. Existem espaços das mulheres? Sim. Hoje você tem o PSDB mulher, o PT mulher, o DEM mulher. Existem, mas segregadas completamente nesse gueto, sem nenhuma efetiva capacidade de intervir no processo. Está mudando. Mas, assim, é muito lento esse processo. E eu acho que é lento porque os homens, de fato, ficam segurando o osso e não querem largar essa posição de privilégio de serem eles os eleitos. Minas Gerais tem 14 milhões e 530 mil eleitores. 51% são mulheres, 500 mil a mais que homens. Beleza. 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 Beleza.